O governo estadual, e não é desse governo, o governo, o Estado de uma forma geral, ele tem um problema muito grande na manutenção das nossas escolas estaduais. A escola Júlia Lopes de Almeida, que é ali na subida do Morro da Saxônia, também está com problemas. Nós vamos até lá ao vivo agora. O Rômulo está lá em frente à escola para contar o que aconteceu, qual é o problema registrado aí na Júlia Lopes de Almeida, Rômulo. Pois é, Joelson dos Santos, problema parecido com a Pedro II, né? Aqui a Defesa Civil interjetou na última terça-feira um setor onde tem os banheiros, o masculino, o feminino e também para deficientes. A gente não teve autorização para entrar aqui na unidade, a gerência de educação ligada à Secretaria de Estado da Educação não autorizou a gente entrar para mostrar a triste realidade aqui da escola. Mas a gente recebeu um vídeo que mostra mais ou menos, só para a gente ter uma noção, o Wilson Gutz vai soltar para a gente aí esse vídeo que foi gravado por um integrante aqui da comunidade que frequenta a escola, só para a gente ter noção de qual é a realidade nesse momento aqui da escola que fica na Rua Venezuela, no bairro Pontagura. Há rachaduras por todas as partes, no chão, no piso, próximo às portas dos banheiros, colocando em risco a integridade física dos estudantes. Esse vídeo foi gravado, repito, por uma pessoa que entrou na escola, fez o vídeo e nos mandou, já que, apesar de ser um espaço público, a equipe da RIC TV Record não teve autorização para entrar na unidade e mostrar a triste realidade para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. A gente conversou também com o secretário de Defesa do Cidadão, o coronel Carlos Olímpio Menestrina, que falou sobre essa situação envolvendo esta parte da escola que acabou sendo interditada na última terça-feira porque sofre o risco de sofrer um colapso, colocando totalmente em risco as dezenas de crianças que estudam aqui ensino fundamental e também o ensino médio. Vamos acompanhar então a palavra aí do secretário da Defesa do Cidadão, Carlos Olímpio Menestrina. Na verdade é um bloco de banheiros, são três banheiros, um feminino, um masculino e um para deficiente. Então esse bloco é que acabou apresentando um deslocamento, em função desse deslocamento, uma possibilidade de colapsamento, então por isso que houve a interdição em comum acordo com a própria direção do colégio. Automaticamente então havia riscos nas crianças, aos alunos, aliás, aos estudantes? Sim, a nossa interdição, a nossa ação de interdição foi exatamente isso, porque nós identificamos um possível risco do colapsamento e havendo isso, a possibilidade de alguma pessoa poder ter algum dano físico, alguma interferência, algum prejuízo. Então por isso que para preservar a segurança das pessoas que lá utilizam aquele espaço, é que nós fizemos a interdição. Bom, está aí então o secretário de Defesa do Cidadão falando com a gente a respeito dessa situação envolvendo a escola aqui no bairro Ponta Aguda. A Defesa Civil ficou sabendo dessa situação através de uma denúncia que chegou até eles, eles estiveram aqui na terça-feira e interditaram parte da escola, onde ficam os banheiros masculino, feminino e também para deficientes. Uma outra situação envolvendo a escola está aqui, o Adriano Raulino vai mostrar para a gente nas imagens, esse muro aqui, Joelso dos Santos, ele cedeu em janeiro, isso mesmo, lá no início do ano, em função daquelas chuvas que acabaram atingindo a cidade de Blumenau, alguns pontos aqui da cidade, num final de tarde lá em janeiro. E aí desde então, esse muro continua nessa condição que a gente vê nas imagens. A calçada também acabou cedendo, o piso da calçada cedeu, colocando em risco a situação, a integridade física dos pedestres e das pessoas que passam por aqui. E aí esse local também foi interditado, a gente confere aqui a fita de isolamento, as pessoas não podem passar aqui porque há esse risco também. E em seguida a gente vai mostrar também, logo ali, próximo ao ginásio, também há risco de desmoronamento. E aí o Senac, que tem a sua unidade logo aqui abaixo, foi notificado pela Defesa Civil. E a gente conversou também com o Coronel Menestrina sobre este caso. Vamos acompanhar aí ele falando sobre o muro aqui da calçada na Rua Venezuela e também sobre o risco de desmoronamento já ali onde fica a unidade do Senac. Nós notificamos a direção do colégio e também a agência do Senac, a unidade do Senac próxima, para que eles tomem providências também imediatas para que seja restabelecida a segurança daquele colégio. E nós solicitamos ao setor de trânsito que interdite parte da calçada para que as pessoas que passam ali não possam, de repente, serem atingidas por uma possível queda ou um possível colapsamento também desse muro. Há essa possibilidade, não, do muro cair a qualquer momento? Sim, ele está inclinado, né? Então tem que ter uma intervenção também imediata para evitar que ele possa cair na sua totalidade. Bom, está aí então o Coronel Menestrina falando sobre a situação envolvendo também aqui o muro. O Adriano Rolino vai mostrar para a gente aqui, ó, foi colocada uma lona preta aqui, até para não causar um dano maior. Aqui fica no limite da escola com a unidade do Senac aqui no bairro Ponta Aguda e logo ali em cima o ginásio. Então há risco também de desmoronamento aqui, por isso que a defesa civil de Blumenau, através do Coronel Menestrina, Secretaria de Defesa do Cidadão, notificou o Senac. Bom, esse laudo da escola já foi entregue à gerência de educação, ligado à Secretaria de Educação do Estado, o laudo, a vistoria feita pela defesa civil na escola, Júlia Lopes de Almeida, e a gente conversou agora pela manhã com o Osvaldo da Silva Sobrinho, que é o coordenador da gerência de educação aqui em Blumenau. Ele já está ciente do problema e ele disse que tanto na Pedro II, conforme o diretor nos disse na reportagem, quanto aqui na Júlia Lopes de Almeida, as obras emergenciais serão feitas já a partir da próxima semana. Nos banheiros aqui da Júlia Lopes de Almeida, também aqui no muro, assim como lá na passarela da Pedro II, e também no setor onde tem três salas de aula que foram interditadas pela defesa civil. Então, as obras emergenciais acontecerão aqui na escola Júlia e também lá na Pedro II, a partir da próxima semana, segundo nos disse por telefone o gerente, o coordenador da gerência de educação ligada à Secretaria de Estado da Educação aqui em Blumenau. Joelso dos Santos, eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Tchau. Tchau.